Olá, eu sou Márcio Fernandes e temos mais um episódio da nossa série Inclusão e Acessibilidade, esta causa também é sua. Uma produção da Universidade, por meio de diversos órgãos, da Proem, a Proreitoria de Ensino, do NEAD, o Núcleo de Educação à Distância, da Unicentro, e também do próprio PIA, o Programa de Inclusão e Acessibilidade. Desta vez, o tema é Altas Habilidades, dentro daquele nosso cenário, que você já sabe, de 10 episódios, 10 grandes temas. Desta vez, mais uma convidada muito especial, a professora Carla Vestena, do Departamento de Pedagogia da Unicentro, no Campo Santa Cruz, que serve de fundo para o nosso cenário. Carla, tudo bem? Muito obrigado pela disposição em conversar conosco na nossa série. De antemão, eu te pergunto, quem é a professora Carla? Olá a todos. Obrigada pelo convite, uma satisfação estar aqui. Eu sou Carla Vestena. Eu venho já por algum tempo, já trabalhando com altas habilidades. O meu interesse por altas habilidades surgiu, eu posso dizer, dentro de casa, ao vivenciar a experiência de ser mãe de um garotinho, na época de 7 anos, que foi avaliado com esse diagnóstico de altas habilidades. Isso aconteceu há 8 anos atrás, então, desde esse período, eu tenho me dedicado a esses estudos, estudos dentro dessa área. E cada vez mais eu me surpreendo com eles, porque é uma área apaixonante. Muito bem. Então, vamos começar por aquele momento que é capital, o conceito de altas habilidades. Então, quando a gente pensa em altas habilidades, a gente pensa em uma pessoa que apresenta uma alta capacidade de conhecimento em determinada área ou em áreas conjuntas ou correlatas. Então, quando a gente fala em altas habilidades, a gente pode pensar em dois tipos de pessoas. Uma pessoa que apresenta uma alta capacidade intelectual em uma determinada área, que pode ser, de repente, uma pessoa que se dedica há anos a estudar sobre um tema. Nós temos aí os filósofos, os historiadores, né? Essa seria a característica, o exemplo desse tipo de sujeito com altas habilidades. E, por outro lado, nós temos aqueles que se dedicam também a um determinado tema, mas é correlato. O que significa? Nós juntamos áreas. Então, o que não é só do fundo acadêmico, mas que também pode ser do ponto de vista criativo. Então, nós temos pessoas que desenvolvem talentos, né? Que podem ser musicais, mas que junto com o talento musical, que é dentro da área artística, ele pode ter também um talento dentro de uma outra área, que seria a área linguística, por exemplo. Então, assim, a gente diz que existem superdotados do âmbito geral, que seriam os acadêmicos, que são aqueles que, entre aspas, se dão bem quase em todos os conteúdos escolares. E, por outro lado, nós temos os que são do ponto de vista produtivo-criativo, que não se dedicam a todas as áreas, mas em áreas afins. A partir dessas características, como é que uma família, como é que amigos, como que docentes, enfim, né? Podem fazer um, não sei se é a melhor expressão, mas um pré-diagnóstico, né? E depois procurar um atendimento adequado. Então, logo de... quando eles são pequenos, na primeira infância, assim, entre 3, 4 anos de idade, que é aquela fase que a criança gosta muito de perguntar o porquê de tudo, nós temos algumas diferenças dos porquês dessas crianças, né? As crianças que têm e apresentam altas habilidades, elas têm uma busca de um porquê que é incessante. Não é aquele o porquê e a mãe explica algo e ele cessa. E é um porquê que, se a mãe não explicar ou o pai não explicar, ele vai por si só buscar. Então, são aquelas crianças que pegam tablet ou pegam qualquer celular e conversam lá com o celular. Me diz o que é tal coisa, né? Então, eles têm essa busca excessiva. E pode ser motivado por qualquer elemento. De repente, eles querem saber mais sobre um bichinho que eles encontraram no jardim, ou sobre alguma coisa que eles ouviram falar na escola, mas a professora não quis falar sobre aquele tema, ou sobre algo que eles mesmos perguntaram para a professora, né? E ficaram curiosos em saber mais. Então, a característica marcante é essa incessável vontade de saber mais sobre alguma coisa. Ok. Você nos apresentou um conceito, nos apresentou uma série de características, de elementos que são indicativos desse cenário, desse perfil. Agora, vamos inverter um pouquinho o raciocínio. Mitos que rondam esse tema e essa categoria de pessoas. Então, um dos primeiros mitos, que é muito comum a gente ouvir, né? É que todo superdotado, ele é bom em tudo. O que significa isso? Vamos dar um exemplo na escola. Que teria que ser aquela criança que tira sempre nota 10 em tudo, que é falante, que é participante, que gosta de se expressar bem, né? Que se expressa bem em público. Então, isso é um mito, porque nem todos tiram notas boas, né? Como eu havia comentado antes, a característica de notas boas em várias matérias é característica de um tipo de superdotação, que seria o tipo acadêmico geral. E esse é raro. Nós temos, estatisticamente, um número muito mínimo de pessoas que são identificadas dentro dessa superdotação. O que é mais comum encontrarmos na sala de aula, a estatística nos diz que temos entre um a dois alunos com superdotação em salas, independente do nível escolar, e isso acontece também na universidade, é encontrar o criativo produtivo. Então, por isso que muitos professores, ao olharem esse aluno que não tira nota 10 em tudo, criam o mito de que ele não é o superdotado, né? Porque ele só tira nota boa em algumas disciplinas, que é a disciplina de área de interesse. Você mencionou a universidade agora, né? Antes do intervalo, eu queria que você comentasse conosco o seguinte. Como procurar atendimento? Uma vez, o menino, a menina, dentro da universidade, já no primeiro ano, no segundo, enfim. Como é que o professor, ou mesmo os colegas, ou mesmo outros órgãos da instituição podem dar um encaminhamento? Olha, muitas vezes, essas pessoas que têm altas habilidades, eles não têm um diagnóstico. O que significa isso, né? Eles passam anos dentro da escola, mas muitas vezes não são vistos. Existem alguns autores dentro da área da superdotação que dizem o seguinte, que essas pessoas são invisíveis. Por que elas são invisíveis? Porque como elas se destacam, elas quase que estudam sozinhas, são quadros que autodidatas, o professor acaba não se dedicando muito a ter um cuidado com eles, né? A gente sabe que a nossa história que nós temos aí da nossa educação brasileira é uma história em que nós dedicamos mais um cuidado especial às crianças e aos jovens que não aprendem. Mas como esses aprendem e aprendem com facilidade, eles ficam esquecidos. Então, quando eles chegam na universidade, eles não têm ainda essa identidade que nós chamamos, né? Construída de uma pessoa com altas habilidades. Então, eles chegam confusos, eles chegam inquietos, chegam, vou usar até uma palavra mais utilizada ainda, que é perdidos. E quando eles se aproximam, de repente, de alguma disciplina, pode ser até algum professor que eles tenham ou consigam estabelecer uma transferência positiva, que a gente fala dentro da psicologia, eles acabam se abrindo com esse professor. O que seria isso? Dizendo, olha, eu não tenho amigos, eu não estou legal, me parece que o curso não é esse que eu quero. Começa a vir todas as insatisfações que não foram sanadas em mim, foram trabalhadas antes, que é a crise mesmo da construção da identidade desses sujeitos. Muitos deles chegam bem-sucedidos, a gente encontra, eu tenho algumas experiências, alguns alunos dentro da universidade, que chegaram com fluência em três, quatro línguas, e que, na verdade, nunca tiveram um professor de línguas estrangeiras, que aprenderam por conta, mas que emocionalmente chegam extremamente arrasados. E a melhor forma de lidar com tudo isso, eu já diria, é que cada professor tivesse um pouco de empatia, o que significaria isso. Tivesse um cuidado de observar entre os seus alunos, esses especialmente, que se destacam em determinadas áreas, e perceber se eles estão bem. Digo isso emocionalmente, porque, às vezes, academicamente, eles estão bem. E tentasse ouvi-los, não fazendo uma escuta psicoterapêutica ou terapêutica, mas escuta mesmo, enquanto uma caracterização de educação, enquanto humanidade. Então, fazer uma escuta, de repente, perceber se ele precisa de algum atendimento, porque, muitas vezes, eles não tiveram, em função de N situações, na vida, e só vão ter esse atendimento especializado, dentro do âmbito da psicologia, na universidade. Eu tenho vários casos, assim, e para a pessoa que possui altas habilidades, é muito importante o atendimento psicoterapêutico. Porque, veja, se essa pessoa já tem essa crise, né, e ainda nunca foi trabalhado com essa pessoa, as questões de quem é ele, né, por que ele gosta tanto de um determinado assunto, por que ele busca aquilo, ele pode passar horas, dia e noite, pesquisando isso. Muitos deles não dormem bem à noite, também é uma característica, porque eles são extremamente insaciáveis pelo conhecimento, e quando eles estão produzindo, que a gente chama isso, né, quando eles estão produzindo algo, pesquisando sobre aquilo para gerar algum produto, alguma coisa assim, eles passam dia e noite sem dormir, e às vezes sem alimentar. Então, é o tipo adolescente que fica trancado no quarto, compondo uma música, mas enquanto eu não terminar de compor essa música, não sai daqui. Então, esse cuidado seria algo extremamente essencial. Muito bom. Carla, muito obrigado por enquanto, nós vamos para um rápido intervalo, e já voltamos com o nosso tema. Estamos de volta com o nosso episódio Altas Habilidades, dentro da série Inclusão e Acessibilidade. Desta vez, a nossa convidada é a professora Carla Vestena, do Departamento de Pedagogia do Campo Santa Cruz, aqui em Guarapuava. Carla, nós estamos falando, antes do intervalo, sobre a questão dos mitos. Na literatura científica da área, tem uma palavra que me chamou a atenção, inatismo. Bom, então, considerar os superdotados com a sua essência inata é um pouco ou tanto quanto complicado, porque a gente pode encontrar, se a gente for pensar nos grandes gênios, pessoas que apresentaram o seu talento um pouquinho depois. Então, não foi na infância. Por outro lado, a gente encontra grandes gênios, vamos dar um exemplo de Bach, o Mozart, que logo na infância, na primeira infância, 4, 5 anos, já compunham. Então, é muito complicado dizer que... ou simplificar a superdotação pela questão inata. O que a gente pode dizer é que existe um talento, e que todos nós nascemos com talentos. Só que a grande dificuldade é a gente diferenciar o que é ser talentoso de uma pessoa que tem superdotação. Então, vou dar um exemplo. Eu posso ter uma criança que, desde pequenininha, me demonstrou muito interesse por instrumentos musicais, e eu não ter nem eu, nem o meu marido, nem uma pessoa da minha família, alguém que seja músico. Mas, pelo acesso a esses instrumentos, de repente na escola ou em algum outro lugar, ela mostrar-me, demonstrar o tempo inteiro um interesse musical. Ela ter, por exemplo, sensibilidade aos sons, ela ter melodia, ela ter ritmo. Então, por exemplo, eu colocar uma música para ela ouvir, quando ela era pequenininha, e ela cantar e dançar, o som e o ritmo. Então, essa sensibilidade a gente vai percebendo, e isso vai só tendendo a aumentar. Então, é aquela criança que me pede um instrumento musical, mas ela não quer um de brinquedo, ela quer um de verdade. Por exemplo, eu acompanhei uma menininha que ela dizia assim, eu não quero um violãozinho, eu quero um violão, de verdade, aquele que faz aquele som. Então, eu dizia, mas que som é esse? Eu colocava uma música, e ela identificava, dentre vários sons e outros instrumentos, o som do violão. Então, esse é o talento nato. Ela pode ser um gênio? Pode chegar a ser gênio. Outro mito é a confusão de que todos os superdotados são gênios ou são prodígios. Eu acho que isso é legal de a gente falar. O que é um gênio? Um gênio é uma pessoa que deixa uma marca na sociedade. Ele tem uma produção em função do talento que ele desenvolve. E ele pode desenvolver esse talento e gerar esse produto, que é essa produção inédita, pequenininho ou depois, na fase adulta. Então, eu citei o exemplo do Mozart dentro da música, mas tem outros aí, tanto na história, em outras áreas. No caso do prodígio, a gente pode dizer assim, que prodígio é apenas uma forma de a gente nomear essas pessoas que são gênios, mas que demonstraram o seu talento quando eram pequenininhos na infância. Então, eles são gênios e são prodígios. Porque eles demonstraram isso na infância quando eram pequenininhos. O que significa isso? É aquela criança que você olha e diz, nossa, não acredito que ela faz tudo isso. Ela pega um microfone e canta uma música em inglês e ninguém ensinou inglês para ela. E ela não é uma aprendizagem mecânica, é algo dela. Ela ouve, ela é extremamente atenta e ela tem um desejo e um talento que vai se expressando. Carla, nós estamos indo para as alturas da nossa conversa. Nós estamos falando de talento, de superdotação, de altas habilidades, você mencionou agora de genialidade. Vamos para outra esfera de novo. Frustração. Como administrar isso? Tanto da pessoa que tem essas características positivas que você comenta, quanto da família, que às vezes espera muito, não é? Do seu filho, enfim, do seu ente querido. Como é que administra isso? Então, as pesquisas que eu tenho acompanhado dentro da área da família, no Brasil, elas são ainda pouco, é uma área pouco estudada, a gente já diz assim, né? Por quê? Porque quando a superdotação começou a ser estudada no Brasil, começou por um caminho que seria o caminho da identificação. Então, nós temos ainda, se for pensar em Guarapuava, um processo de identificação das crianças, né? O que seria isso? Eu não tenho como partir já para um trabalho estruturado, organizado de atendimento educacional especializado. Nós temos aí, a nível de Estado, os AE, né? Que são salas de atendimento especializado educacional para eles, as salas multifuncionais. Mas se a gente não identifica, a gente não encaminha, né? Então, o grande problema ainda no Brasil é a identificação, por isso que as pesquisas estão muito em cima desse tema. Por outro lado, também tem a questão da formação continuada dos professores. Nós, assim como eu também, nós viemos de uma formação dentro da área, quando a gente pensa educacional, em que nem se falava sobre esse tema. Então, tema recente, os professores têm que buscar uma formação continuada sobre o tema, têm que desfazer esses mitos, né? Eu já digo que tem que se colocar numa situação mais aberta de diálogo, né? Dentro da escola, com seus pares também. Então, tirando essas três situações em relação à pesquisa, a dificuldade da identificação, porque é muito caro identificar, né? Os pais, quando a gente fala assim, olha, seu filho necessita uma avaliação, os pais já sabem que não vai ser nada barato, né? Porque avaliar dentro da área de altas habilidades não é só aplicar um teste de QI, como se faz em outras áreas. Ela envolve uma avaliação multidimensional. Então, você tem um teste de avaliação de coeficiência de inteligência, mas você tem uma anamnese que você tem que fazer com a família, você tem um questionário, uma entrevista que você tem que fazer com os professores. Você tem que juntar muitos elementos para que você feche uma avaliação diagnóstica. E isso é muito caro. Outra questão, você não consegue fazer isso em duas, três sessões. Então, as crianças têm que permanecer num ritmo de sequência de sessões para que você faça a avaliação. E uma outra questão que a gente tem que ser colocada, dentro da área da superdotação, a gente valoriza muito a questão da identificação, o quanto mais cedo, melhor. Só aqui no Brasil, essa avaliação com crianças com menos de seis anos de idade, ela é bem complicada. Porque, primeiro, nós vamos identificar essas crianças. Eu tenho um trabalho que eu estou realizando sobre isso, né? Com as crianças dos centros de educação infantil. Mas vamos fazer o que depois? Porque já que elas não têm um ambiente para atendimento especializado. Então, a gente tem que ponderar todos esses fatores, né? A avaliação nunca pode ser apenas para você ter um diagnóstico. A gente sempre fala isso. Não é só para rotular, identificar. Então, a avaliação é um processo em que todo sujeito tem o direito de saber quem ele é. Eu sempre falo isso, né? As pessoas têm o direito de saber que possuem uma deficiência, têm o direito de saber que possuem superdotação para elas poderem se constituir enquanto sujeitos, né? Dentro das suas individualidades. E daí, a partir disso, a gente vai pensar qual é o melhor trajeto para essa pessoa. Então, será que o melhor trajeto para ela é enriquecer o currículo? Falando em encaminhamentos. A escola enriquecer o currículo dela? Propor para essa pessoa atividades diferenciadas? Trabalha-se com projetos dinâmicos? Ou é, de repente, acelerar? Então, dentro das habilidades, no âmbito escolar, a gente tem várias estratégias depois da identificação. Mas a família, ela fica numa situação bem difícil, posso falar, né? Porque, primeiro, até antes da identificação, eu apenas tinha um filho. A gente sempre fala assim, eu tinha um filho, mas que eu vivia na escola, porque eu era chamada por questões pedagógicas, de que ele ia muito bem, que ele fazia cálculo mental, enquanto os outros coleguinhas tinham que anotar tudo no papel, ele punha o resultado. Então, a posição que a família ocupa é uma posição de cuidado, de proteção, né? De evitar que a criança passe por situações de sofrimento, angústia, né? E nessa tentativa, muitas vezes, a família se perde. Porque uma das pesquisas que eu tenho acompanhado, demonstra que a família do superdotado recebe pouco apoio. Então, o que significa isso? A gente identifica a pessoa com a superdotação, mas depois a gente não sabe o que fazer com a família. É como se dissesse assim, até então eu não sabia o que ele tinha, mas agora eu sei, é superdotado. E faço o que com ele? O que eu faço? Eu continuo mantendo a minha posição de mãe, ponho o limite, não ponho o limite, digo o que é certo, digo o que é errado. Mantenho ele na aula, que ele já fazia, ou amplio o horário de aula do tema que ele tem interesse. O que eu faço agora? Então, as famílias hoje em dia, elas estão necessitando muito desses aconselhamentos, que a gente chama, dentro da psicologia. Do acompanhamento maior. Em função disso, tem uma escola aqui no município de Guarapava, que nós temos realizado um trabalho de muita parceria. Que é uma escola que eu denomino como uma escola totalmente inclusiva. Ela tem mais de 30 alunos hoje com alguma necessidade educacional especial. E dentre elas, ela tem 5 crianças identificadas com altas habilidades. E nessa escola, esse ano, nós recebemos um convite da escola, que foi muito bonito isso, de implantarmos um projeto do professor Renzulli, que é um estudioso norte-americano, que trabalha com altas habilidades e trabalha com enriquecimento curricular. Então, nós iniciamos, já faz um mês, o trabalho com os professores. E nós vamos fazer uma formação e um acompanhamento na equipe. Nós temos pedagogos, psicólogos, arte-educadores. Nós temos pessoas que são de várias áreas, alguns voluntários, outros engajados em algumas atividades da universidade, ou até docentes, para trabalhar nessa ideia de mais totalidade do sujeito. E propor para que eles desenvolvam, não só com as crianças com altas habilidades, esse enriquecimento, mas com todos os alunos da escola, que é possível. E isso nos permite perceber que um dos elementos que a gente não pode deixar de fora num trabalho desse dentro da escola é a família. Então, nós temos destinado, nesses encontros mensais, três encontros que nós vamos fazer apenas com os familiares, para poder passar para eles e diminuir um pouco a angústia que eles acabam gerando, em função da identificação e do diagnóstico. Muito bem, Carla. Eu diria que, primeiro, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu diria que, primeiro, foi excelente, aprendi muito, e que não foi uma entrevista, na realidade foi uma aula, um mini curso, no meu caso, especificamente, para a equipe que está aqui atrás das câmeras e para toda a nossa audiência. Eu agradeço a sua disposição. E se tivermos um último ponto que você queira destacar? Bom, acho que eu destacaria o seguinte, numa situação de não saber o que fazer, busque ajuda. Então, se você tem um amigo, de repente você tem um colega de turma, que você percebe que esse colega está angustiado, está em crise com ele mesmo, não sabe direito o que está acontecendo, o que passa, busque ajuda. Nós temos aí o PIA, nós temos a assistência estudantil, eu sou muito vinculada à assistência estudantil e ao PIA, e temos também o Laboratório de Psicologia Educacional, que é o laboratório que eu coordeno, e temos cinco psicólogos à disposição, para um trabalho voluntário de atendimento, fora o plantão psicológico da instituição, que também presta essa assistência. Porque, em primeiro lugar, o ser humano. Muito bom. Ok, Carla, muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado por compartilhar a sua sabedoria e colocar o seu laboratório à disposição. Nós ficamos por aqui desta vez. Você acaba de acompanhar mais um episódio da série Inclusão e Acessibilidade, esta causa também é sua, falando sobre altas habilidades. Aqui no endereço que passa na tela, você pode acompanhar todos os outros nossos episódios. E tão importante quanto isso, é compartilhar este conhecimento tal qual a professora Carla fez conosco desta vez. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto E aí 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 Obrigado.